Música Começou então a nossa descida pela Serra do Rio do Rastro Vocês viram o vídeo aí, a gente parou ali no mirante As fotos aí O vídeozinho da nossa chegada ali, é muito, muito bonito ali Ali já tem um mirante ali, ó Já dá mais uma paradinha Agora aqui é devagarinho, parando no caminho O ideal da Serra é isso aí, ó Isso aí, curtindo ela, tá vendo? Uma paradinha aqui, tem uma vista boa Aqui, ó Tchau 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 O que é isso? 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 Muito rápido mesmo O que é isso? O que é isso? O que é isso? menos espera. Acabou. Mais um mirantezinho aqui, ó. Pessoal parado aqui pra poder tirar foto, pra depreciar. Aqui já tem bastante gente. Tá ruim de parar de novo. Pegar um lugar mais tranquilo, né? A gente para de novo. Aqui, ó. Calota de carro aqui, ó. Aquece o freio do carro. Aí solta a calota. Olha ali esse no Garajal Restaurante. É isso aí, ó. Restaurante Rio do Rastro. A câmera zona já está começando a ficar sem freio já, hein? A gente deu uma paradinha aí que a câmera zona estava ficando sem freio já, porque eu já falei, ela está ela está acelerada e tem que usar muito freio. Aquece muito, né? Aí a gente tomou um sorvete pra dar uma refrescada também, porque já está bem quente aqui. Bem quente mesmo. Gente, chegamos aqui no Mirante e essa é a vista aqui do Mirante. Hoje demos sorte, está quente, sol. Bem quente hoje, hein? Porque está ensolarado. E agora já são 11h35, 11h40 já. 11h40 já. O dia está passando rápido. A viagem está boa. É que hoje está bom pra andar, né? Mirante 12. Deve ser um segundo mirante aqui da Serra do Rio do Rastro. Em C, o Bruno vai comprar uma lembrancinha pra ele. E aqui é a Teneresona. Agora vamos seguir. Logo mais a gente já está em Joinville. Aí de Joinville a gente segue. Logo mais a gente tem Tubarão. A BR-101 aí Tubarão, aí segue pra Joinville. Então pessoal, aí ó. Estamos descendo agora aqui. Já são... Meio dia já. 11h58. Já paradinha na décima segunda parada ali. Tiramos a... Algumas fotos aí. Já quase é no final, ó. Tá, tá, tá... O trecho de serra, na verdade, aqui já acabou já. Foi rápido. Trecho bonito. A gente parou bastante, né? Tiramos bastante fotos. Registramos a passagem por aqui. E agora a gente já... Já está chegando em Lauro Miller. Aí tem aquela fotinha clássica que a gente tira. Passando ali na placa. Serra do Rio do Rastro. E vamos tirar aquela fotinha clássica lá. Estamos chegando já em Lauro Miller. E demos muita sorte hoje, hein? Um tempinho bom. Céuzinho. Tempo... Céu claro, né? Ensolarado. Tá um calorzinho gostoso. Eu e o Luiz Henrique aproveitamos pra tirar uma blusa aqui por baixo. E o Bruno abriu a ventilação da blusa dele. Minha não tem essa opção de ventilação, né? Então... E tá com forro ainda também. Mas tá bom. Já deu uma melhorada boa. Tiramos uma blusa. Já deu uma melhorada boa. Até porque aqui embaixo agora já vai dar uma refrescada. Porque teoricamente, aí pela previsão do tempo, era pra ter... Termos sol. Termos sol aí até meio dia, uma hora. Depois ia pegar um tempinho mais fechado. Hoje, graças ao nosso querido e bom Deus, a previsão do tempo se enganou. E agora a paisagem aí... Praticamente terminou, né? Então... Eles tão vendo eu agora aí. Pilotando a Super Teneres. Fiozinho aqui do carregador da... Da GoPro. Bolsinha da GoPro. Que tá aqui no tanque da moto. E agora ela tá sendo filmada com o celular que tá preso aqui no guidão. Eu tô usando o celular de GPS também. Já que o nosso GPS perdeu, né? E ó... Deixa eu passar pra câmera da GoPro aqui. Olha aí, pessoal. Olha a vista aqui, ó. Show de bola, né? Muito bonito. Muito, muito bonito mesmo. Aí está aí, ó. Serra do Rio do Rastro. Essa daqui é a... Décima não sei quantas vezes que eu venho pra cá já. Ainda não chegou na vigésima e não sei quantas. Tá na décima e não sei quantas ainda. Mas aqui tem tudo pra ser décima, vigésima, trigésima. É, o lugar é bonito. Lauro Miller. Logo mais a gente já tá no centro da cidade. É. Acho que o vídeo de hoje já dá pra finalizar por aqui já, né? Até porque quem assistiu também, vocês estavam aí querendo ver a Serra do Rio do Rastro, né? Eu acho. Imagem de drone lá. Ficou bem legal. Daqui a pouco a gente pega a BR-101. Talvez eu registre algumas imagens, né? Serra do Rio do Rastro. Não sei se vou registrar, mas aí vai ficar pro próximo vídeo, tá? Então, pessoal, quem assistiu a gente, acompanhou a gente mais esse vídeo, mais esse episódio, aí, ó. Muito obrigado por ter nos acompanhado. Sucesso a todos. E até o próximo vídeo. Toda sexta-feira, às 5 horas da tarde. Beleza, pessoal? Grande abraço a todos. Felicidade e... Fui! 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal